Oi, eu sou o Arthur Alencar e tô aqui pra falar do capítulo 146 de Eden Zero. Gente, antes de começar eu quero perguntar aí se não tem alguém interessado em me ajudar a ser meu assistente lá na página do Instagram. Pra quem não sabe, o canal aqui tem uma página no Instagram e o meu assistente ele se demitia há um tempinho, então tá um tempo sem conteúdo. Eu tô basicamente só colocando anúncios dos vídeos na página do Instagram, postando só isso. Então se tiver alguém aí interessado em criar esse tipo de conteúdo e também que saiba editar a imagem, porque eu preciso de alguém que saiba editar a imagem, vá lá no Instagram e me manda um direct, o link do Instagram tá aí na descrição e se você tem esse interesse em me ajudar, por favor, se manifeste. E quem sabe talvez acabe rolando aí alguma amizade entre a gente, né? Agora falando sobre Eden Zero, de fato, gente, como eu não fiz uma análise do capítulo passado, achei bem pertinente eu falar um pouco sobre o que aconteceu no capítulo passado, né? Que a gente teve a revelação do modo Overdrive da Valkyria. Oh, da Valkyria? É, da Valkyria, a Romura Valkyria. Da Romura. É bom, em questão de... Como é que é? De mudanças visuais mesmo no poder dela, ela basicamente se tornou uma espadachinha melhor, inclusive ela conseguiu mandar aquele... Aquele corte meio que circular, botar até a imagem aí pra vocês verem o que aconteceu nesse capítulo mesmo. E acho que aquele golpe mais forte dela, que ela meio que cria várias espadas e controla essas espadas, acho que agora se tornou mais fácil de usar. Visualmente, a coisa mais diferente da mesma foi o visual dela. Acho que em todos esses modos Overdrive que a gente viu até agora, que foi o do... Do Sheik, da Romura, acho que também de Justice e Elze. O maior diferencial era o visual. Em questão de poder, é basicamente o mesmo poder, só que usado de uma forma mais poderosa. Visualmente, o que muda mesmo é o visual do usuário. E no caso da Romura, é uma raposa aí que combinou bastante com ela. Agora gente, falando não exatamente desse capítulo, nem do passado, eu tava relendo aqui... Peraí. Eu tava relendo... Eu tava relendo aqui o volume 9 de Eden Zero, que eu comprei recentemente. E eu vi uma parte que eu não me lembrava de jeito nenhum. Que tem uma parte quando a Rebeca usou o Cat Leaper dela, caso, quando ela era chamatório de Leaper. Pra deixar a nave mais rápida. E a Hermit disse que ela tem potencial pra se tornar uma Ethereum Mestre. Por que eu tô mandando isso agora? Não é porque eu tô dizendo que a Romura tem uma Ethereum Mestre. É só pra relembrar isso mesmo. Porque eu mesmo não me lembrava disso antes de reler o volume 9. Então eu imaginei que vocês talvez também não se lembrassem. Então, só pra ficar lembrado aí que existe esse tal conceito de Ethereum Mestre. Apesar de até agora não ter sido explicado que diabo é isso. Bom, assim, se for mandar uma teoria... Pela forma como a Hermit falou, pode ser uma Ethereum Mestre. Pode ser um Ether Gui capaz de se manifestar em outras coisas. Porque, no caso, a Rebeca usou o Ether Gui dela pra deixar a nave mais rápida. Mas, no caso, o Chico também consegue fazer isso, né? Ele consegue manifestar a gravidade dele em outras coisas. Então, será se o Ether Gui dele é um Ethereum Mestre? Assim, acho que melhor do que fazer teoria é só deixar a informação aí. Pra quem não se lembrava. Eu tenho certeza que muita gente não se lembrava disso. Porque só veio mandar esse conceito uma vez. Vou tentar mostrar a página aqui pra vocês. Em que a Rebeca diz isso. Vocês estão mostrando... Aqui, ó. Eu acho que tá virado. Enfim, tá bem aqui. Essa parte bem aqui nesse quadrinho. Bem aqui. A Hermit diz que a Ulipa e a Rebeca tem o potencial pra ser um Ethereum Mestre. Só pra mandar essa informação mesmo pra ficar relembrado. E agora, dito tudo isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. E vamos falar sobre o capítulo 146. Continuando aí a falar sobre a luta da Romura contra a Milani, gente. A gente pode perceber que ela não consegue usar o Overdrive por muito tempo, né? O que é muito natural. E outra coisa, gente. Apesar da gente ter visto ela usando o modo Overdrive, a gente ainda não viu ela usando 100% do modo Overdrive. Porque depois que ela se transformou aí, nesse Overdrive, ela ganha com tanta facilidade que a gente não viu 100% desse poder. Então ainda falta a gente ver a Romura lutando com 100% de todo o poder que ela tem. Porque o Overdrive que ela usou aí, ela conseguiu vencer com certa facilidade. Então ainda falta a gente ver aí todo o poder da Romura. Eu acho que até agora, ela pode ser considerada talvez a segunda mais forte da Eden Zero. Antes eu considerava o Jin, mas agora acho que pode ser a Romura mesmo. Apesar de que o Jin também deve ter passado por um treinamento. Quem sabe atualmente ele também não sabe usar o modo Overdrive, né? Mas pelo que a gente viu, coloca agora a Romura como a segunda mais forte. E na derrota da Milani, eu acho que é bem a cara do Hiro, né? Fazer um vilão, se mostrar bonzinho, depois que é derrotado. No caso, será que a Milani vai ajudar em algum momento na batalha? Agora que a gente viu que ela não concorda muito aí com essas ideias malucas do Shura. Eu imagino que sim, em algum momento, talvez, não necessariamente agora, né? Em algum momento ela pode ajudar os heróis a escaparem de algum lugar, através dos espelhos, esconder eles dentro dos espelhos, né? Então eu espero que esse negócio da Milani ter se mostrado boazinho no final, acabe não sendo inútil. E realmente, já que o Hiro mostrou que ela não é tão má assim, ela acabe sendo útil em algum momento. E a gente vai pra parte do Shiki e do Jin. Gente, se tem uma coisa que o Shura tá conseguindo fazer é mexer com o psicológico do Shiki, né? E é o tipo de coisa que a gente espera de um arco inimigo. Eu até falei, né, em alguns vídeos atrás que eu esperava que o Hiro transformasse o Shura num arco inimigo do Shiki. Não só pra essa saga aí, mas pra sagas futuras, pra ele ficar meio que sempre no pé do Shiki. Porque, de uma forma como o Shura foi construído, parecia que o Hiro tinha um pouco essa intenção, pelo que a gente tá vendo até agora. Ele realmente tá conseguindo entrar na cabeça do Shiki e mexer com o psicológico dele, né? É uma coisa que se espera de um grande vilão, tipo, sei lá, o Coringa com o Batman. Mas é bem diferente, né? No caso, o Shura até agora não conseguiu fazer com que o Shiki se questionasse das coisas que ele acredita. Ele não conseguiu até agora, nem um pinguinho, fazer o Shiki acreditar nas coisas que ele mesmo acredita. O Shiki até agora não caiu nessa de que a vida das máquinas não tem valor, de que os humanos são superiores às máquinas. Então, por enquanto, a única coisa que o Shura conseguiu mesmo foi deixar o Shiki puto de raiva. Só deixei a gente mais hypado pra quando o Shiki foi dar uma surra nesse filho da puta, né? Assim, o que me deixou mais o Shiki puto aí, preocupado e abalado, eu imagino, foi esse painel da Rabbid aí que também me deixou bem abalado. Eu achei que tinha dado merda com elas. Mas beleza, esses ferimentos delas aí não é uma coisa que acaba sendo permanente. É uma coisa que a Sister pode curar, o Ice também pode ajudar. Não é uma coisa assim tão preocupante. Agora, no caso da Witch, gente, ok, o Shura capturou a Witch, mas será se o Hiro realmente tem a intenção de fazer ela morrer? Porque, ó, a gente sabe que o Hiro em Eden Zero tá bem mais sátil do que ele era em Fire Tail, né? A gente já viu em muitos momentos que ele não tá poupando a gente de ver algumas cenas violentas. Claro, com todas as censuras que um manga shonen tem que ter, né? Se eu não me engano, a faixa etária de Eden Zero é pra 14 anos aqui no Brasil, então... Dá pra ele mostrar um pouquinho de violência, mas sempre tem que ter uma certa censura, né? Não mostrar demais. O Minha mostrava tudo, mas como não pode, né? Beleza. Ele tá mostrando bastante já. Bom, como ele tá muito brutal, gente, eu não ouvido muito do Shura quebrar a Witch. Aí como no caso a gente tem a Rebeca, eu acho que justamente pelo fato da gente ter a Rebeca que o Hiro não tá poupando a gente de certas coisas, porque a Rebeca pode sempre reverter isso, né? E acho que quando isso acontecer vai acabar com crise na minha teoria, que eu tava falando, né, que essa saga pode ter a Rebeca voltando no passado, depois já aconteceu uma grande tragédia. Acho que pode ser essa grande tragédia, a morte da Witch. E nos leva logo até ao nome do próximo capítulo, né? Que é Ira, Medo e Tristeza. Sim, a Ira, a gente viu que o Chico já tá sentindo, né? O medo, talvez seja o medo aí de perder uma amiga, aí a tristeza, a tristeza de perder uma amiga, será? Tá tenso. Eu tô esperando até uma grande tragédia, tô meio preparando psicologicamente pra ler o próximo capítulo na próxima semana. Eu acho que pode dar merda, mas como eu falei, de qualquer forma a gente tem o catnip da Rebeca, que servei justamente, é um recurso aí que o Hiro arrumou pra sempre consertar as grandes tragédias que ele cria. Mas de qualquer forma acho que ele cria um... Como é que eu posso dizer? Deixar a história mais tensa? Acho que é, né? Mesmo que a gente saiba que vá ser consertado no final, colocar um pouquinho de violência às vezes é bom pra deixar a história tensa. Pelo menos nas sagas mais... Nas sagas maiores, nas sagas que tem perigos maiores, né? Nas sagas mais levinhas acho que não precisa disso tudo não, dessa violência toda não. Mas, pelo menos nessa aí, quem sabe a gente vê a Witch morrer pra, logicamente, depois trazer ela de volta. Acho que seria... Seria bom, eu não tô dizendo que eu odeia a Witch, mas vocês estão entendendo o que eu tô tentando falar, né? Minha nota pra esse capítulo é nota 9. O que eu acho que vai acontecer no próximo capítulo eu já falei, né? Mas eu também tô vendo a possibilidade, gente, de o... O Chico não continuar exatamente de onde esse capítulo parou. Que a gente vá, sei lá, pra luta do Wise. Pra... Pra o núcleo do Wise, né? Pra o que eles estão fazendo lá. Aí só depois o Chico chegando lá... Pra confrontar o Shura. Pra tentar resgatar a Witch. Acho que o Shura deve ter deixado a localização dele com a... Com as outras duas, né? Pra... Pra o Chico saber onde ele tá e ir até ele. Provavelmente caindo numa armadilha. Mas é, logicamente... O Chico vai do mesmo jeito pra tentar salvar a amiga dele. Então é isso que eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também não se esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal pra gente ganhar até a meta de 500 inscritos. E quando for se inscrever, por favor, não se esqueça de ativar o sininho da notificação. E se você tiver um interesse de... De ser meu assistente lá no Instagram, por favor, vá lá no Instagram e fale comigo no... No direct. E se puder também, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos que também leem Eden Zero. Precisa ajudar bastante, eu vou ficar bastante grato, beleza? Tchau, um beijo. Até a próxima.